Triste Carnaval, volta, cantada por Vicente Cristino para Casa Estor, Rio de Janeiro. Triste Carnaval, volta, cantada por Vicente Cristino para Casa Estor, Rio de Janeiro. Triste Carnaval, volta, cantada por Vicente Cristino para Casa Estor, Rio de Janeiro. Triste Carnaval, volta, cantada por Vicente Cristino para Casa Estor, Rio de Janeiro. Triste Carnaval, volta, cantada por Vicente Cristino para Casa Estor, Rio de Janeiro. Triste Carnaval, volta, cantada por Vicente Cristino para Casa Estor, Rio de Janeiro. Triste Carnaval, volta, cantada por Vicente Cristino para Casa Estor, Rio de Janeiro. Triste Carnaval, volta, cantada por Vicente Cristino para Casa Estor, Rio de Janeiro. Triste Carnaval, volta, cantada por Vicente Cristino para Casa Estor, Rio de Janeiro. Triste Carnaval, volta, cantada por Vicente Cristino para Casa Estor, Rio de Janeiro. Amor